Na transmissão ao vivo pela internet e promovida pela Escola do Legislativo, o bate-papo, denominado Papo de Ideia, foi com a deputada Marlene Fengler. Mulher que saiu do campo e conquistou a confiança de mais de 41 mil catarinenses nas eleições de 2018. Hoje, ela fala dos desafios da mulher na política. Eu tenho que fazer o melhor que eu puder. Fazer aquilo que eu sempre me comprometi a fazer. Eu sempre disse, eu não prometo nada. Eu me comprometo a fazer o melhor que eu puder. E é isso que eu faço até hoje. Porque senão a gente também fica achando, nós mulheres, nós somos muito perfeccionistas. A gente quer fazer tudo muito bem feito. A gente quer participar de tudo. A gente quer fazer mil coisas. E nem sempre é possível. E a gente tem que entender isso. Na atuação parlamentar, Marlene destacou uma das principais bandeiras que levantou no parlamento catarinense. Relembrou da rodada de reuniões por Santa Catarina para levantar dados, apurar fatos e compilar tudo para que as novas ações possam reduzir casos de violência contra a mulher. Enquanto bancada feminina, todas nós procuramos fazer o possível para que esse problema seja de conhecimento público, para que cada cidadão e cada cidadã se entenda como responsável. A parlamentar defendeu ainda políticas públicas que beneficiem mais os municípios pequenos. Reforçou a importância da tecnologia estar presente no campo, com a internet mais acessível aos agricultores. E ponderou que o cidadão tem que ser participativo na gestão pública, além de ir às urnas. Se tornar um fiscal, daqueles que foram eleitos para representá-los.